E aí, fantasmas! Como muitos de vocês devem saber, eu participei do último Mundial de Pokémon lá no Japão no ano passado, 2023. Um dos adversários que enfrentei no primeiro dia foi o Wolf Glick, campeão mundial e que tem um dos maiores canais de Pokémon VGC, que é o formato competitivo da franquia. Ele postou recentemente um verdadeiro mini-documentário de duas horas de duração sobre a sua run, sobre sua jornada na última temporada até chegar ao Mundial. E eu faço parte de uma pequena parte disso, né? Já que a gente se enfrentou e aí eu vou reagir no vídeo de hoje a essa pequena parte, a esse pequeno trecho desse documentário onde eu apareço, no qual o Wolf falou um pouquinho da nossa partida, tá? Então, se você quiser assistir o vídeo todo, que tá muito legal, recomendo bastante. O link vai estar na descrição, caso você ainda não tenha conhecido o canal do Wolf. O que eu preciso deixar claro pra vocês antes é, as imagens que foram utilizadas aqui não são as imagens das batalhas oficiais, a gente batalhou fora da stream, então não tinha como gravar as batalhas. O que aconteceu foi que o Wolf me chamou uma semana antes pra gente tentar recriar algum dos principais momentos da nossa batalha que a gente lembrava, tá? Então, as coisas não foram exatamente como aconteceram no vídeo, mas o vídeo é boa parte fiel, pelo menos, ao fluxo da batalha. Porque, vocês vão ver aí que foi uma melhor de três, então, na primeira eu venço o Wolf de forma relativamente fácil, na segunda ele me vence de forma relativamente... na terceira, perdão, ele me vence de forma relativamente fácil, e na segunda foi a partida mais parelha, eu perco pra ele muito graças ao Hax, beleza? Então, vamos dar play aqui e assistir, tá em inglês, então eu vou tentando traduzir simultaneamente pra vocês, beleza? Ok, ele começa falando aqui que o adversário dele, que no caso sou eu, tinha os três gênios, né? Não apenas um, não dois, como três gênios, ele fala, faz uma brincadeira aí falando que são nove pedidos, né? Já que cada gênio, em teoria, pode realizar três pedidos. Acho que ainda não apareceu o meu nick, o meu nome não, mas vamos lá. Ele fala aí que, apesar de ele estar preparado pra enfrentar Landorus e Tornados, o Thundurus Therian seria um problema massivo pra ele, de fato, o Thundurus, desses três gênios, é o Pokémon que na época, né? O Mundial foi jogado na Regulation S, se eu não me engano, de fato era o que era menos usado. D ou E? Eu acho que foi E. A gente terminou o ano na Regulation E, agora a gente tá na Regulation F, então eu acho que foi uma antes do ano passado, acho que foi Regulation D, mas... É, não, foi D. Regulation D, tá. Regulation D. Aí a gente terminou o ano na Regulation E, e agora a gente tá na Regulation F, é isso. Tá falando aí que o meu Tandor... Tá falando do 7 do meu Tandor, né? Era Life Orb pra maximizar, ou pra aumentar o dano dos golpes ofensivos, Terablast voador, pra ele ter um stab sólido tipo voador, e basicamente isso. Ele falou que ele enfrentou na rodada anterior um Zapdos que ganha do Amungus e do Gerardus, assim como o Tandor ganha também, mas o Tandor também tem o Volt Absorbe, que ele vai falar aí que é um problema pro Iron Hands dele. Falou também que eu outspido o tio dele com o meu Tandor. Aí agora sim, aqui embaixo tá aparecendo, ó. Obrigado meu oponente por ajudar a recriar nossa batalha. Inclusive, como a nossa segunda batalha teve muito hacks, pra gente pegar os momentos certos de hacks, né? Foi um tanto quanto complicado, mas... Enfim, deu tudo certo no fim das contas. Ele fala aí que ele esqueceu completamente da minha... da opção de eu lidar de Urshifu e Tornados, né? Urshifu e Tornados é o lead mais comum a algumas Regulations, e eu queria que ele estivesse no meu time justamente pra criar esse tipo de Mind Game, porque eu não gosto de usar uns Pokémon tão óbvios, mas se eu levasse Pokémon óbvios e não crossesse eles, eles só teriam o efeito de causar medo no adversário. Mas logicamente, por eles serem tão fortes, por isso que eles são óbvios, em algumas situações eles seriam de grande ajuda. Se eu não me engano aqui, ele não lidou de tio Farigiraf, ele lidou de tio Fluttermane. Depois eu pesquisei em alguns áudios que eu mandei pros meus amigos na época, eu acho que foi tio Fluttermane, mas não muda muito o resultado da partida. Ele fala aqui que pra ele a melhor opção seria predicar que eu ia ter medo do Among Us entrando e ia deixar algum dos dois Pokémon dele livres, né? do meu urtifo, mas não, eu não tive nenhum medo de Among Us entrar na real, eu nem pensei muito não, só cliquei botão mesmo, porque pra mim tornados e urtifo é isso que faz. E eu só cliquei botão. Fora que treinando ao longo do ano com o time que a gente tem aqui no Rio, né? Zero to Rio, siga no Twitter. Eu aprendi muito que o primeiro jogo é o jogo que você não tem que arriscar muita read, sabe? Não tem que arriscar muito predict. É, muito predict. Então, eu fui direto pro que eu tinha que fazer mesmo e se desse errado, depois eu tentava contornar no jogo 2. Isso aqui é a gameplay básica de Thorne Chifo, Rain Dance e Surgeon Strikes turno 1, principalmente porque o meu urtifo era Scarf, então eu dispenso o Tailwind na maioria das vezes. Tá, essa altura aqui eu já tinha derrotado dois Pokémon dele, ele terou o Chiu pra fugir do meu Surgeon Strikes, só que eu tinha Thandurus Terain atrás, então... Então pra mim isso era ótimo, né? E aí o Thandurus contra Chiu, Terágua e Gerardus, ele brinca tranquilo. Então, por isso que eu falei, esse primeiro jogo foi bem tranquilo pra mim, o que é surpreendente, né? Ganhar de um campeão mundial de forma tão tranquila, mas de fato foi o que aconteceu. Aí falou que ele sequer viu o meu último Pokémon porque ali ele já tinha perdido o jogo. Bom, aqui no jogo 2 ele falou, ah, beleza, então eu vou de Among Us, né? Já que eu tive problema com o urtifo, vou de Among Us, e ele fala, ah, o meu oponente tava um passo à frente e abriu de Landurus com Taunt, né? E esse meu Landurus especificamente era um Landurus super bulky, não tinha quase nada de dano, quase nada de investimento ofensivo, e ele era pra isso mesmo. Eu tava sentindo muito problema com Trick Room, então eu precisava de algo que me ajudasse contra isso, então o Taunt era o que eu precisava que esse Landurus tivesse. Eu acho que essa lead aqui foi boa pra mim, mas não foi tão boa quanto a primeira lead, porque o Iron Hands é muito chato, né, de lidar, e sem o buff da chuva, com medo de terar e perder o Teara logo de cara, né, porque ele podia usar o Rage Powder aqui, ele ficava bem chato, e eu não tinha como, por exemplo, dar Taunt no turno 1 pra impedir que ele usasse o Rage Powder e Protect, né, porque o meu era Scarf, então eu precisava bater com o urtifo. Então talvez aqui uma boa play tivesse sido, sei lá, U-Turn e a entrada de Thundrus, já que o Hands não faz tanta coisa contra o Thundrus, mas enfim. Então, de novo, né, isso aqui foi recriado, eu não sei exatamente se foi assim que aconteceu no jogo, eu não me lembro, mas enfim, em algum momento dessa segunda partida contra o Wolf, eu fiquei numa situação que era um x1 do meu tornado, em algum momento não, no momento decisivo da partida, ficou o meu tornado vivo contra o x1 dele vivo, e o x1 dele tava na range do meu Bleak Wind, e o meu tornado já era mais rápido do que o x1 dele, porque eu acho que eu já tinha dropado o speed dele com outro Bleak Wind. Então eu só precisava acertar o Bleak Wind no x1 dele e ganhar. E aí eu eliminava o Wolf e eu continuava vivo no Mundial. Eu errei o Bleak Wind e ele matou o tornado. Foi isso que aconteceu no último turno desse jogo 2, e aí ele vai só dar uma desenvolvida, mostrar imagens que a gente recriou, mas o que aconteceu de fato foi isso. Aí o Chiu, né? Ele falando que ele não consegue tancar tanto golpe de dano espalhado, de dano em área. Ele fala que ele precisava começar a escapar, né? Que eu errasse vários golpes, e foi o que aconteceu. Ele fala que o Chiu do nada parecia que estava treinado para fazer balé ou algo desse tipo, e começou a esquivar de todos os golpes. Aí ele fala que ele... Que o Chiu esquivou de vários golpes e conseguiu levar ele ao jogo 3. Eu confesso que eu não me lembro se ele esquivou realmente de vários golpes. É que quando a gente recriou isso, foi meio que dessa forma que a gente conseguiu gravar. Mas o que eu me lembro foi, no último turno, era um X1, Tornados versus Chiu. Eu errei o Bleak Wind, que me daria a classificação, e aí ele matou na volta. Foi isso que aconteceu, que eu me lembre 100%. O resto eu não me lembro tão bem assim, porque, bom, já faz... Foi em agosto, né? Já faz o quê? Uns 5 meses. Ele fala que não podia deixar essa oportunidade escapar, que ele foi outled, é você perder a lead, né? O seu adversário te dá uma outplay na lead. Então, ele fala que ele foi outled várias vezes, né? Por mim, várias vezes, assim, nos dois jogos. Acho que mais no primeiro jogo do que no segundo, mas no segundo também. Talvez eu tenha tido uma lead boa, mas não um turno bom. No primeiro jogo, eu joguei perfeitamente. E aí, de fato, no jogo 3, ele jogou muito bem. Teve o World Champions Diff que o Wolf tem, e aí ele me amassou. Aí ele fala aí dos leads, fala que eu não tinha nada pra fazer, pra impedir que ele desse fake out do meu Landorus e nesse plot no Tio, e eu, de fato, não tinha muito o que fazer. Confesso de novo que eu não lembro se foi exatamente essa a lead que eu trouxe, mas é possível que sim. Eu tenho esse hábito de mudar sempre de lead, e é algo que eu tô até treinando pra não fazer tanto, pra ter leads mais sólidas, e aí, durante a partida, eu conseguir adaptar o meu jogo. Mas, enfim, independentemente de qual tenha sido a lead que eu escolhi nesse jogo 3 de novo. O Wolf me amassou. Aí ele fala que manteve o Tio vivo com o suporte do Iron Hands e do Among Us, né, o Among Us com redirecionamento, o Iron Hands com fake out, e aí ganhou clean o jogo 3. Cara, essa parte é interessante. Algumas pessoas me mandaram mensagem falando sobre isso aqui. Ele diz aqui que se fosse o meu adversário, se ele fosse eu, no caso, ele teria ficado realmente muito frustrado pela forma que eu perdi. Ele fala agora que ele não ganhou o set contra mim por causa das próprias habilidades, e sim porque ele teve sorte, porque o Hax ajudou ele. e fala que essa sorte dele acabou com o meu sonho, com o sonho do adversário dele. Aí ele falou que esperava que eu tivesse chateado, né, e aí fala que foi acertado pela minha classe, e lógico que eu estava chateado, mas eu estava muito mais feliz por estar jogando o meu primeiro mundial, na minha primeira temporada de fato competitiva, foi uma temporada difícil para o VGC, foi uma temporada mais curta, com pouco torneio, e mesmo assim eu consegui me classificar, provavelmente calando a boca de muita gente que não acreditava, e até hoje talvez não acredite que um youtuber, né, possa jogar VGC num nível a ponto de ir para o mundial, ou fazer, ou ganhar torneios locais, ou então ir bem em torneios com jogadores de fora, mas eu estava muito mais feliz por ter conseguido isso, ter conseguido me provar do que, sei lá, por ter sido eliminado por causa de Haxa, afinal, o Haxa faz parte do jogo. Falou que eu lidei com a derrota graciosamente, rindo, desejando sorte para ele, e falou que eu disse que eu sabia que no momento que eu defini o time, em algum momento esses golpes com accuracy não perfeitas, né, Bleak Wind, Wild Bolt, não sei se tinha mais algum no time, acho que não, mas em algum momento eles me deixariam na mão. e de fato eu falei isso com ele, eu, nos treinos com o time eu sempre falei que Bleak Wind era um golpe ruim, mas, é ruim quando você erra, quando você acerta ele é muito bom, infelizmente no momento decisivo ele errou, então eu continuo com a opinião de que Bleak Wind é um golpe horrível, e, sei lá, se você tiver a opção de não ir com ele, eu realmente não iria com ele, eu poderia ter ido por exemplo de Air Slash, mas eu senti falta de dano em área, já que o meu Landorus era muito mais suporte de qualquer coisa, então, pra área eu teria basicamente o Goldengo e o Tandorus, e mesmo assim o Tandorus também dependeria da chuva pra acertar esse dano em área, então, eu fiz a minha escolha, eu sabia que era arriscada e infelizmente ela não se pagou no curto prazo, né, mas, cara, eu sempre falo isso quando converso com amigos, quando gravo vídeo, o meu ponto forte de jogar no VGC é o mental, cara, eu não sou tiltado facilmente jogando esse jogo, eu entendo que tem muitos fatores que tiltam jogando no VGC, mas, a partir do momento que você, eu acho que assim, a partir do momento que eu tenho uma certa idade, eu tenho 33 anos, vou fazer 34, e eu decido continuar jogando Pokémon, eu acho que eu entendo que algumas coisas vão acontecer e não tem muito o que fazer, sabe, então eu vou errar golpe, eu vou ser critado, eu vou dormir três turnos, eu vou ser congelado, eu vou levar fupara, vou ser flinchado, então, eu acho que entender isso é o meu ponto forte, e, tendo esse mental sólido, eu acredito que, aprimorando minha jogabilidade, minha leitura de jogo, o meu aprofundamento sobre o VGC, eu acho que eu consigo melhorar um pouco mais o meu estilo de jogo e os meus resultados, sabe, o teu mental para jogar VGC é muito importante, não apenas nesses fatores que eu falei, mas também, na hora de você ir para o torneio, é tudo muito estressante, na hora de decidir o time, na hora de saber quais Pokémon vai levar, é tudo muito estressante, o dia do torneio é complicado, você tem que acordar cedo, você joga o dia todo, várias horas seguidas, às vezes sem pausa, então, o teu mental forte é realmente importante para o VGC. Ele falou que foi uma forma madura de reagir e desejou sorte aí no futuro. E aí, ele continuou o vídeo aí falando sobre a jornada dele pelo Mundial, de novo, o link para o vídeo completo do Wolf vai estar na descrição, mas eu fiquei muito feliz de ter enfrentado o Wolf de novo, eu já tinha enfrentado ele no Open de Londres, no Mundial do ano retrasado, não era um Mundial de fato, era um torneio paralelo, mas assim, era um torneio paralelo muito grande e nesse Open eu fui amassado pelo Wolf. No primeiro jogo ele me amassou, no primeiro game, perdão, ele me amassou e no segundo eu joguei o máximo que eu podia e mesmo assim perdi, perdi. Então, ver que um ano depois eu consegui amassar ele num jogo e que eu só não eliminei o Wolf do Mundial por conta de sorte mostra o quanto eu de fato me dediquei a esse jogo nos últimos 365 dias, o quanto eu aprimorei meu jogo e o quanto você aí que acha que nunca vai conseguir jogar bem VGC pode conseguir bons resultados se dedicando. Eu me dediquei e eu abri mão do canal parcialmente no ano passado, já fiz vídeo falando sobre isso e eu acho que o resultado apareceu. Eu não vou continuar com toda essa dedicação porque no fim das contas eu tenho conta pra pagar e eu não posso abrir mão tanto tempo assim do meu canal, mas eu quero continuar jogando VGC de uma forma mais tranquila lógico que sempre me dedicando um pouquinho porque eu gosto disso e eu quero estar por dentro do jogo pra poder informar vocês pra poder jogar bem pra poder streamar coisas informativas mas me dedicar a ponto de abrir mão do canal como eu fiz em boa parte principalmente no primeiro semestre do ano passado acho que dificilmente eu vou fazer nos próximos anos. De qualquer jeito foi um sonho realizado e acho que esse vídeo do Wolf é a cereja no bolo porque eu mesmo não fiz um vídeo tão bom sobre o meu mundial fiz alguns vídeos legais antes mas acho que fica aí registrado esse meu mundial num vídeo do Wolf e o destino é bizarro já que eu não consegui fazer um vídeo pra mim sobre a minha participação a minha participação fica eternizada aí no canal do Wolf beleza? Deixa o like se gostou do vídeo não esquece de se inscrever no canal vai lá assistir o vídeo do Wolf e é isso a gente se vê na próxima muito obrigado Futuro Fantasma pela força de sempre e até a próxima e aí e aí